Development, apresentei Della Rosa, apresentei Sean Clarida, todo mundo para o Flex, para o Alex, e nisso tudo o Alex fez as prévias e as finais eram à noite, mas as finais são muito rápidas, aí eu falei assim, Alex, as finais vão ser rápidas, Alex, não, tá de boa, tá de boa, tá de boa, falei, eu comecei a vê-los aquecer, Alex, começa a aquecer, não, meu número é tal, Alex, começa a aquecer, as finais é muito rápido. E ele tava lá onde? E ele de boa no... Deitado no backstage? Claro, no backstage lá, largado. Caramba. Aí, eu ia pra frente, ver, voltava, ia pra frente, eu falei, Alex, começa a aquecer. Eu falei, não, Rudy, vem, 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 eu fui, quando eu cheguei lá, tava o Bigol, que é um amigo do Dexa Jackson, eu falei, Bigol, o 212 já subiu? É, já tá no... no quinto atleta. Eu falei, como assim? O Alex era o segundo atleta a subir. Falei, como assim? Ai, meu Deus. Chamei o Alex, Alex, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Sem aquecer, sem nada? Sem aquecer, sem nada. Fomos lá, pô, Bigol, o Alex perdeu a categoria. Aí eu, não, já não sobe, já não sobe, já não sobe. Falei, pô, por favor, o Bobby Chikariu tava do outro lado. O Bobby saiu e foi ver o que que se passava comigo e com o Bigol, que a gente tava assim no gesto. Pô, 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 pô. E o Bobby já sabe a minha voz. Sim. Eu já fiz guest posing pra uma das competições que ele tem, que chama-se Two Bro Pros, em Inglaterra. Tá. Que a Pro League foi pra Inglaterra e ele organizou a própria competição dela, junto com o Ian. E o Bobby chegou, o que que se passa? Pô, meu irmão, perdeu a categoria. O Bobby olhou pra mim e falou assim, eu tenho sorte que eu vou fazer por você. Sobe. Vou deixar eu subir, mas vai ser o último a subir, mas vou deixar eu subir. Aí, o Alex, aquece, aquece, passa o óleo pra chapar o Alex lá. Tadinho. E nem aqueceu direito. Nem aqueceu direito. Aí, pô, o Woody, obrigado, obrigado, se eu nem subia nas finais. E eu subi, eu comecei a ganhar posição. Aí, eu não me lembro se eu fico em cento, ou em seto, uma coisa assim qualquer, mas foi ganhar posição. E eu, pô, o Woody, obrigado, é bem que você cuidasse todo mundo. Eu falei, ah, não, Alex. Tadinho do Alex, se ele estivesse sozinho lá, tinha rodado. Não fala língua e não tinha muita experiência. É difícil. Não tinha experiência, é muito difícil. Competir fora é um desafio, não é fácil. Não é fácil. Você tem a barreira da língua, você tem a questão da logística. Ah, vai pesar. Poxa, como é que eu faço pra chegar lá pra pesar? Pergunta. E o atleta, nesse período, ele tá muito hostil. Se você ficar dependendo de perguntar pros outros, ele não quer saber de você. Não quer saber. É difícil. É difícil. Não fala língua, você já fica retraído. Os atletas já têm aquela cara de, nem chega perto. Mas eu cheguei, é festa, todo mundo conhece. Ah, você causa, né, o Woody? Causa já o problema todo.